Família, depois da neve, olha como foi que a mãe que ficou, a mãe seu não ficou, tudo branquinho, fevereiro com neve Fevereiro com neve, olha como está a igreja, a igreja fica em frente a minha casa Eu vou mostrar, olha essa casa como é linda, é moderna, é moderna, a igreja fica tudo junto e o cemitério, olha como está lá em cima Lá vem roifa e vamos jogar lixo fora, lixo que não reciclável Uma caixa com minha louça quebrou toda Está aqui, o que é que nós vamos jogar fora? Esse puff veio por engano, olha o que foi que ele trouxe, o carrinho de Dora Ele disse que esse carrinho é muito caro e que de repente ele pode ficar sem andar Agora é o carrinho Meu Deus Amém Amém Obrigado.